É isso aí pessoal, estamos saindo aqui na recepção aqui do Parque do Peruassu, vamos retornar ali ao Fabião, depois ao jatopar, então pelo menos até o Fabião nós vamos levar vocês de novo. Sei que o vídeo vai ficar meio longo, meio repetitivo, mas os deficientes concordam comigo, o negócio aqui é bonito demais, aqui à direita você vai lá para as cavernas, às oito cavernas aqui à direita, à esquerda aqui você vai retornar para o I-135 no Fabião, vamos lá, ainda bem que eu tinha uma bateria de reserva, É José, vou ligar o ar-condicionado aqui porque esquentou né, a ponte ficou no sol, estava nublado, a hora que nós chegamos estava nublado aqui e agora nós vamos ter que ligar o ar-condicionado da mocinha aqui, porque está bravo. Você está com pressa hein José, porque o senhor não estava, agora vai dar para vocês verem a estrada legal aí porque o sol está forte, pode dar algum reflexo ali mas... Está dando um desconto aí, essa estradinha é tremendamente bucólica, uma estradinha aqui na vontade de você sentar debaixo de um juazeiro desse... É que é igual o juazeiro da casa de São José, você senta na Madalena, o Reto Basta, ele chega lá e você não quer sair mais não. Eu vou voltar ali para deixar ele lá, se a mulher não correr com nós dois. Eu vou fazer a siesta, a siesta do mexicano lá, do espanhol. Isso aqui está só começando. Isso aqui, pessoal, só que eu sei aqui já tem três pousadas com restaurante. É... É Vani, Italima e Aquece aqui. Isso, nossa senhora. Engraçado que isso, ele falou para mim, mais de seis mil turistas visitou aí o ano passado. Seis mil turistas tem, mais de seis mil. Seis mil turistas visitaram aqui o ano de 2017. Isso é só o começo. E é porque ainda não se fez uma divulgação mesmo A caráter Tem muita gente que acha Que é difícil chegar aqui Pois é Pô, de Januária, não sei os que já conhecem Eu tenho conversado aí O pessoal, mas é muito longe, é muito difícil Estrada ruim, não tem quem leva Não pode visitar Só que agora já pode Ficou um tempo sem poder, mas agora já pode Eu peguei ali o e-mail Eu vou colocar no vídeo aí o e-mail O pessoal pode estar Em qualquer lugar do mundo, né Estar agendando Suas visitas Mas o que está me encantando aqui É essa estradinha Pode ser aquela nossa O município que é feito assim Né Isso aqui é federal, né É mesmo, né Viu ali o Ibama Instituto Chico Mendes É o ICMBio Agora tem esse outro ali Como é que é o nome? Kess Kess Esquenço, Recos Instituto Recos Brasil É, Recos Brasil Ele tem essa parceria com o ICMBio E vamos aí Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto